Boa noite, mais uma vez? António, Morinho. Que ela não me veja que eu estou fumando aquela gaja, pô. E bem, ela é chata. Eu digo que isto é incenso, mas ela não acredita. Bem, vamos falar de coisas divertidas. E o que eu vos quero falar hoje é sobre o fisco. Pedro, António, Amorinho, andam para aí a penhorar tudo e todos. São eles chateados que já não conseguem vender as penhoras. São os contribuintes chateados que são penhorados. E são os contribuintes, de outra parte, que querem pagar, mas já não conseguem. Porque eles, por sua vez... Hum, esta porra sabe tudo bem. Ele, por sua vez, como estava a dizer, eles, os outros contribuintes que pagam, não pagam como querem. Tem 30 dias. E mais. Inclusive, são pagos durante um ano. Têm vidas com 10 anos. 10. Acho muito bem. Andaram aqui 10 anos a brincar. Não pagam. Agora olha. Mas também não está certa parte do governo. Quer dizer. Provocam a situação. Quer dizer. A ocasião faz o ladrão. Isto é assim, meus amigos. Vocês vão-nos ficar a dever 10 anos. A dívida são 25 mil euros. Mas como estão a ficar a dever a 10 anos, os juros são 60 mil. Têm a pagar 75 mil. Mas como agora o déficit orçamental tem que ir abaixo dos 3%, O que é que eles fazem desesperadamente? Pinhoras. E pagam. Portanto, eu não concordo com isto. Eu não concordo. Não está certo. Tanto em empresas como particulares. Não está certo. Os gajos é que criaram estas tímidas.